Você tem interesse em apostar no setor imobiliário ou já é um investidor da área? Se a resposta for sim, saiba que essa é uma das melhores formas de garantir maior solidez e segurança ao seu patrimônio. Mas, o que é preciso ser feito para garantir a proteção destes bens? Como ter certeza de que serão repassados aos seus herdeiros? Quer entender mais sobre o assunto e poder investir com tranquilidade? O CPT pode te ajudar. Neste curso, você conhecerá técnicas e procedimentos legais adotados para que saiba como gerenciar corretamente seus imóveis, protegendo-os contra ameaças. Para orientar este trabalho, convidamos o professor Eduardo Afonso Coelho Rezende, Contador, Administrador de Empresas e Especialista na Elaboração e Implantação de Planejamento Patrimonial Sucessório. Com ele, você não somente entenderá de uma vez por todas o que é o Planejamento Patrimonial Sucessório, ou PPS, reconhecendo a importância de sua implantação, como também conhecerá duas situações importantes em que este planejamento torna-se de extrema necessidade. Então, você aprenderá o que é indispensável para implantar o PPS. Para tanto, você estudará o que é holding, conhecerá o aspecto negocial da organização de uma, a natureza jurídica de uma holding não imobiliária, além de conhecer as principais diferenças entre uma sociedade limitada e uma sociedade anônima. Depois, você verá que o PPS pode ser executado tanto por pessoa física quanto jurídica, e ainda qual o melhor momento para fazê-lo. Além de tudo isso, você também conhecerá em detalhes as etapas que constituem a elaboração do Planejamento Patrimonial Sucessório. Aprenderá quais são os trâmites legais para se efetuar a sucessão familiar de bens, e ainda como o PPS pode permitir que seja feita uma economia tributária. Estes e outros detalhes você encontrará em nosso curso. Então, não espere mais! Venha aprender a administrar seus imóveis e prepare-se para o futuro. Estude com a gente!